Salve família, tudo bem com vocês? Que comer aqui, graças a Deus, tá tudo ótimo Hoje amanheceu um tempo bom aí, o clima é bom Dá uma chuvada hoje de manhã cedo Tava precisando demais aqui, tá uma quentura Uma cega, agora dá uma refrescada aí Tá muito bom, beleza? E hoje vou tá trazendo um vídeo aqui, galera, da espingada aí Bate-boche, estilo rifle aí Hoje vamos fazer um teste aí Com chumbo SSG Apenas quatro bagos de chumbo aí, galera Vamos ver como que vai dar esse agrupamento aí Vou tá usando a pólvora aqui A pólvora... Elefante, galera E a espuleta aqui, ó Pica-pau, espuletinha pica-pau aí Top demais Vamos ver aí como que ela vai se sair aí Nesse chumbo grosso Esse chumbo que eu vou tá usando, esse aqui, galera, ó Não sei se vocês conhecem aí, ó Esse aqui é o chumbo SSG Olha o tamanho dele aí, ó Bem grande mesmo É o chumbo SSG Bora ver aí o que que ela é capaz de fazer aí Nessa bate-bocha Lembrando que é o primeiro disparo que eu faço com ela Usando esse tipo de chumbo Chumbo grosso O maior que eu usei nela foi o 3T Esse aqui é o SSG E vamos ver como que ele vai se sair aí Se vai juntar bom, se vai cortar Não sei Vamos descobrir Ah, galera, eu quero mostrar uma coisa rapidinho No can dela aqui que eu fiz Olha pra você ver Fiz uma pequena gravação nela aqui, ó Deixando aí O nome aí O número de série, galera E o ano que foi fabricado aí Top Ainda vou dar um acabamento final Vou tá dando uma retocada nele Vou passar o produto novamente Pra oxidar aí Fiz mesmo? Então, chega de enrolação Vamos lá pro teste Deixa só pôr esse nosso celular aí Pra gente tá mostrando o passo a passo E carregar na mesa Só aguardo um minutinho, hein Que eu tô voltando Pronto, rapidinho Já voltei Vamos lá Primeira mesa Colocar a pólvora dela aí Pólvora aí Cacique Cacique não É elefante Deixa eu pegar o tubo aqui Que esse aqui tá Tá vazio Praticamente Vou mandar um carrego Pólvora aí Elefante Colocar uma medida Eu tô sem a medida aqui, galera Que Eu procuro a medida Que eu não fico aqui Não achei Mas eu vou colocar Mais ou menos assim Quer ver? Mais ou menos esse tanto aqui Vai dar um Desparozinho até Legal aí Vou colocar Colocar isso aqui mesmo Um pouquinho aqui Bora ver como que vai sair Eu vou até colocar um pouquinho mais, galera Porque esse chumbo aqui Ele é um pouco pesado Então Vou adicionar só mais um pouquinho De polva Para dar um tiro legal Ok? Só Guarda aí Eu vou estar carregando Com uma bucha aqui, galera De papel mesmo Ultimamente Eu só tô carregando Aqui de papel, né? Nos próximos testes aí Eu vou estar carregando Com uma bucha de cinza Outro tipo de bucha aí Deixa aí nos comentários aí, galera Qual bucha vocês querem que eu uso aqui No próximo disparo aí Aqui mesmo E antes do O disparo acontecer, galera Já deixa seu like Se inscreva no canal aí Para estar favorecendo Comparte aí, galera 7 mil inscritos aí O canal vai crescer aí Porque Uma mão lava a outra E o que vai Olha o cano Chega a tini, galera Ah, 60 Muitos me perguntam aí, galera Qual esse cano aqui Quase me diram as dimensões dele Ele é um cano, galera De 86 centímetros De comprimento Por 9,5 Minuto de Da espessura de grossura E 3,5 Galera De parede Essa parede aqui, ó Espessura de gancho 3,5 Ok Deixa eu estar colocando A fuga do chumbo aqui Pronto Parcialmente carregada Está inserindo A espuleta Espuleta pica-pau aí Da Pobra amarela Um ótimo espuleta aí Muito boa Mas está cara Aqui nessa região Está 40 reais A caixinha Para mim está cara Pronto Bate-bucha Carregada Agora vamos A procura de um alvo aí Um alvo que seja duro Um alvo bom mesmo aí Que não está Marcado Para a gente estar Efectando espada Fimeza, aguarda aí Que assim que eu achar o alvo A gente volta aí Para o tênis Sem mais enrolação E é nóis Já deixa seu like logo no vídeo aí Compartilha Comenta aí Fimeza É nóis Certo família Já encontrei Nosso alvo lá Vem aqui Que eu vou mostrar A vocês aqui É uma tábua dura Galera A espessura dela aí Mais ou menos Uns 2,5 Mas é tábua gruta mesmo Você vê Tábua boa Olha você vê A fibra dela aí Vou estar tirando Essa tábua aqui Coloquei uma Chapa de De fogão velho Daquele fogão antigo Vamos ver Se espalhar algum Galera Se chegar Para ver como que Vai sair a pressão dele Primeiro eu vou estar Tirando essa tábua aí A bate-buchazinha Tá ali ó Aí vamos ver Qual estraga aí Que vai fazer aí Com esse chumbo aqui Que é estouro Chumbo SSG aí Vamos ver lá O que que ela É capaz de fazer Calma aí galera Deixa eu dar uma travada aqui Deixa eu dar uma imagem Boa aqui É mais ou menos aqui Você é doido Ele tá Tá bom demais Vamos ver ali Pegou algum ali Rapaz Olha só Rapaz pegou tudo junto Olha galera Você vê Passou um aqui Outro aqui Demarcou a tábua aqui Com tábua e tudo Olha só Quatro tábua galera Olha isso Você vê Você é doido Eu coloquei quatro Dois passou aqui Dois ou foi três Passou aqui Estourou a tábua Quero ver onde que pegou Outro aqui Passou aqui Rebentando Você é doido Mas tem que cortar demais Na verdade Passou dois aqui Foi dois aqui Cadê o outro Deixa eu ver o outro aqui Ah galera Entendi Pegou dois Dois rebentando Aqui Três Pegou Dois aqui Passou dois aqui Um ficou agarrado Aqui Nesse canto Passou dois Pela distância E ele marcou Junto Quando estava Passou dois Aqui Dois aqui E um aqui Três E o outro Passou aqui Olha o estrago Que fez É doido Agora o trem O trem junta muito Junta mesmo É para pegar no meio Mas só que Com o celular E aquela E sem mira Engraçado Mas eu falei A tábua Chega lá A cortava Aqui Certo O trem Corta demais E a junta Coleguei quatro Três Já está boa demais Três pegou no ponto Aí você viu Passou um aqui E passou dois aqui Aí ele pegou Imprensado aqui E o outro Passou aqui Aqui Olha lá Onde que ele entrou Passou ali Entrou ali O trem Passou nervoso Aí ó Então é galera É isso aí O vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E se gostou Já deixa seu like Com certeza Compartilha o vídeo Para estar fortalecendo aí E é nóis Até o próximo vídeo